Fala pessoal, Val Macedo do Segredo das Empresas e hoje você vai aprender como conseguir máquinas e equipamentos para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu meio e o principal, como fazer com que os bancos possam financiar para a sua empresa as máquinas, os equipamentos e os produtos que você precisa para fazer o seu negócio funcionar. Eu sei que isso é algo que muitos empresários têm dificuldades. Muitos deles vão nos bancos para pedir empréstimo para comprar máquina e equipamento, está totalmente errado e é isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Vamos começar chamando aqui na telinha, chamando você para se inscrever no canal, clica agora, se inscreva no canal curte esse vídeo para ajudar o professor porque eu estou aqui toda semana trazendo informações que são verdadeiros segredos para o seu negócio. Vem comigo e vamos para a primeira tela. Olha só pessoal, aqui nós vamos falar hoje sobre máquinas e equipamentos e quando a gente está falando desse tema, eu já começo dizendo para vocês que se você tem uma empresa, se você tem um negócio e você precisa de comprar ou máquina ou equipamento, saiba que nos bancos existe uma operação especial direcionada para isso. É isso mesmo, meu amigo. Muitos empresários não sabem dessa informação. Como é que pode não saber dessa informação? E aqui começa o erro. Quando você vai comprar uma máquina ou um equipamento para a sua empresa, você precisa entender que o banco tem uma linha de crédito específica para isso. exatamente específica. Então olha só, quem pode comprar máquinas e equipamentos dentro dos bancos? Essa é a grande pergunta que a gente vai estar respondendo e que eu vou estar falando aqui para vocês. Pessoal, olha só, quem pode comprar? Quem pode comprar são aquelas pessoas que têm um CNPJ. Tudo parte do princípio do CNPJ. A gente já falou aqui no canal. Então para você que é novo, que está chegando agora, saiba que esse canal a gente traz o segredo das empresas. Então olha só, se você tem um CNPJ, você pode sim comprar uma máquina ou um equipamento para a sua empresa, para o seu negócio. Mas não se engane, para isso existe uma estratégia, existe uma forma correta de você conseguir o seu objetivo de comprar essa máquina ou esse equipamento. Então quem pode pegar? Primeiro de tudo, quem tenha um CNPJ. Segunda opção, Val. Autônomos podem comprar essas máquinas? Autônomos podem comprar? Pode? A resposta é que pode. A pessoa pode ser um autônomo, pode ser um dentista, ela pode ser um advogado, pode ter uma empresa limitada ou até mesmo aquelas pessoas que querem um dia se tornar empresários. Porém, é imprescindível que você tenha um CNPJ. E a grande pergunta, o MEI, o Microempreendedor Individual, ele pode ou não comprar máquinas e equipamentos? Pode. E a gente vai estar falando aqui para você exatamente sobre isso, tá? Olha só, gente. O MEI, o Microempreendedor Individual, ele pode comprar a sua máquina ou o seu equipamento desde que essa máquina ou esse equipamento esteja enquadrado dentro do seu faturamento. Porque existem muitos microempreendedores que ainda procuram os bancos não só sem saber que existe máquinas e equipamentos, mas pedindo um financiamento de máquinas que são muito mais caras do que o que eles faturam. Aí a coisa não dá muito certo, entendeu? Então veja bem. Olha só, quem pode? Quem tem o CNPJ e quem é autônomo? Val, mas eu já fui no banco solicitar um capital de giro ou um empréstimo para comprar uma máquina. Pode ser dessa maneira? Não. Veja só, gente. Não pode ser dessa maneira. Sabe por quê? Porque existe uma diferença grande entre empréstimo, capital de giro e financiamento de máquinas e equipamentos. Eu vou puxar a telinha para você anotar comigo, hein? Olha só, capital de giro, nós já temos um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Empréstimo é outra coisa completamente diferente. E máquinas e equipamentos é algo mais específico ainda. Então se você não sabe disso, já começa anotando isso aí. Anota tudo, por favor, hein? Anota tudo. Máquinas e equipamentos é algo específico que você tem que se dirigir ao banco e solicitar ao gerente o financiamento daquela máquina ou do seu equipamento. Mas como que funciona isso, Val, na prática? Olha só. Onde eu consigo empréstimo para comprar máquinas e equipamentos para o MEI? Em qual banco que eu consigo fazer isso? A resposta é a seguinte, gente. O banco vai depender muito da finalidade do seu negócio. Eu já falei aqui em outros vídeos que o banco que você vai escolher vai depender do seu objetivo, do objetivo da sua empresa e principalmente se você já tem um histórico bancário onde a gente fala sobre o score, o rate e principalmente a restrição. Lembram disso, né? Por favor, então curte o canal que agora eu vou dar aqui a dica matadora, hein? Olha só, gente. Qual que é o banco que eu consigo, Val? Você vai pedir o financiamento de máquinas e equipamentos naquele banco onde você já tem um relacionamento bancário. E se você não tiver um relacionamento bancário com esse banco, não tiver conta aberta, não tem problema. Você vai montar o seu dossiê. Eu já falei aqui no canal como que monta o dossiê. Você vai montar o dossiê e vai levar para o banco. Porém, explicando que você precisa de um financiamento de máquinas e equipamentos. Eu vou repetir. Você precisa ir para o banco. Anota isso, hein? Anota isso. Você precisa ir para o banco com o seu dossiê focado na compra da máquina e equipamentos. Mas, Val, como fazer isso? Como é que eu vou chegar no banco e vou simplesmente dizer, olha, eu quero comprar uma máquina, um equipamento para o meu negócio. É assim? Não. Calma, meu amigo. Calma que não é assim. Você vai aprender agora. Olha só como é que funciona, gente. Lá no banco, você vai entender que existe uma diferença muito grande entre os produtos que o banco oferece para os seus clientes. Contudo, há também a forma que os clientes solicitam ao banco essa máquina e esse equipamento. Então, funciona da seguinte maneira. Olha só como é o procedimento. Anota, hein? Anota porque essa dica aqui é matadora. Eu vou até puxar a tela para falar isso para você. Anota para depois você não dizer que eu não avisei, tá? Mas, por favor, anota essa dica e se inscreva agora no canal. Curta o canal para ajudar o professor. Porque essa é a maneira que você tem de estar me ajudando, hein? Estou confiando em você. Mas vamos lá, gente. Primeiro de tudo, escolha qual que é a máquina ou equipamento que você precisa na sua loja. Exemplo, você tem aí um frigorífico. Você tem uma empresa onde você... Não, vou melhorar. Você tem uma distribuidora de bebidas. Então, você precisa comprar um freezer para fazer com que as bebidas sejam colocadas para gelar nesse freezer. Como que eu vou fazer, Val? Escolha primeiro a marca do freezer que você vai utilizar. E aí você anota no papel. Você vai anotar no papel que depois a gente vai fazer esse compilado, tá? Beleza. Escolheu qual é a máquina do freezer? Segundo ponto. Você vai fazer o orçamento dos preços de diversas marcas existentes. Então, faça um orçamento primeiro com a marca A, depois você faz um orçamento com a marca B e faça um terceiro orçamento com a marca C. Então, nós temos aí três fabricantes de freezer, onde você vai ter um preço para cada produto desse. Tá anotando? Tô confiando em você, hein? Beleza. Anotada essas marcas, você vai pegar os dois melhores preços, veja bem, os dois melhores preços das duas empresas que tiveram o melhor orçamento. De posse desses dois melhores preços, você vai verificar qual dessas marcas que vai proporcionar o melhor lucro para o seu negócio. Sabe por quê? Porque cada freezer, nesse exemplo que a gente está dando aqui, cada freezer, ele tem a sua capacidade de congelamento. Então, você tem que fazer um cálculo baseado em quanto tempo a sua empresa vai demorar para poder congelar, para poder colocar para gerar as bebidas, tudo que você vai estar vendendo ali. Então, esse cálculo, ele vai ser de acordo com a marca que você vai estar utilizando. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? De posse dessas três informações, a escolha da máquina, o orçamento dos seus fornecedores e qual dessas marcas proporciona o melhor lucro, a gente vai para o próximo passo. Mas olha só, eu tô dando um exemplo aqui do freezer, mas isso serve, gente, para qualquer tipo de negócio. Se você tem, por exemplo, uma piscina mecânica que você mexe com manutenção de carros, isso serve para você comprar a balança hidráulica. Isso serve para você comprar o elevador para subir o seu veículo, para você fazer a manutenção. Ou simplesmente, aquela máquina que você passa para ter um diagnóstico do carro. Então, perceba que isso serve para qualquer negócio. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Se você é fotógrafo e você precisa comprar uma máquina, um equipamento, para você fazer o seu trabalho fotográfico com qualidade melhor, isso serve da mesma maneira. Você vai escolher, vamos voltar, você vai escolher a máquina, você vai escolher três orçamentos dos concorrentes, ou seja, você vai pegar três fabricantes de máquinas fotográficas. E dessas três, qual é que vai dar o melhor lucro? No caso do fotógrafo, por exemplo, ele pode ter o melhor lucro numa marca onde a sua máquina fotográfica proporciona, além das fotos, um vídeo na qualidade 4K. Percebe que cada marca vai se diferenciar entre uma diferença ou um potencial a mais do que a outra? Então, isso é super importante. Não esquece disso, porque a marca vai fazer diferença cá na frente na hora da gente montar o dossiê. Mas vem comigo, hein? Olha, você já curtiu o canal, né? Estou confiando em você, tá? Vamos lá. Bom, sabendo qual que é a escolha da máquina, o orçamento e qual a melhor margem de lucro dessa máquina que você precisa para o seu negócio, você vai agora montar o seu dossiê. Mas segura aí que a gente vai falar, hein? Olha, não pule esse vídeo, não pule, porque agora vem a melhor parte dele, tá? Antes disso, só mais uma vez para lembrar, curta e se inscreva no canal, isso é muito importante. Bom, pessoal, uma vez que você já adquiriu a sua máquina, uma vez que você já conseguiu esses três orçamentos, como que o banco vai financiar essa máquina? Aí que vem a grande sacada. Gente, quando você escolhe a marca, o banco não vai depositar o dinheiro na sua conta, na conta da sua empresa, para que você pegue aquele valor e vá comprar a máquina. Não funciona assim. O banco vai pagar para o fabricante da marca. Então, no exemplo da oficina mecânica, você conseguiu três marcas diferentes daquele produto. O banco vai analisar qual dessas três marcas você tem a maior margem de lucro. E você, como empresário, vai dizer ao banco, olha, dessas três marcas que eu passei para você, banco, eu prefiro a marca número dois, porque ela me dá uma melhor margem de lucro e ela tem um menor valor. Então, pronto, o banco, com base nessa informação, o banco vai fazer o pagamento dessa máquina para o fornecedor e não para a sua conta. Percebe a diferença? Então, nesse ponto aqui, eu já estou dizendo para você qual é a diferença entre capital de giro, empréstimo e a compra de máquinas e equipamentos. E é aqui que muitos meios, muitos empresários, eles se confundem e nesse momento é que eles se perdem. Por quê? Eles vão ao banco pedindo para comprar uma máquina, um equipamento, mas eles chegam lá falando que está precisando de um empréstimo. Entendeu como está errado? Então, quando você for ao banco solicitar a compra de máquina, equipamento e você disser ao banco, olha, eu quero uma máquina, um equipamento da marca número dois, porque ela tem a melhor rentabilidade e o menor preço, o banco vai aprovar e vai fazer o pagamento para o fabricante. Vamos supor que o fabricante escolhido, no exemplo da máquina, é a marca Canon. Então, maravilha, o banco vai fazer o pagamento para a loja que está vendendo essa máquina Canon, entendeu? E você, enquanto cliente do banco, você vai pagar para o banco de maneira parcelada, assim como toda e qualquer operação de crédito. Vai descontar na sua conta todo mês e você vai pagar ali aquelas parcelas. Mas percebeu que o banco não depositou o dinheiro da compra da máquina na sua empresa? Ele mandou o dinheiro direto para o lojista, direto para o fabricante. Isso, gente, faz toda a diferença. Então, essa é a grande dica, tá bom? Mas vamos avançar, tem mais, olha só. Quando você compra a máquina, quando a máquina já está na sua empresa para ser utilizada, aí vem a segunda parte. Eu sugiro que você faça um dossiê com fotos dessa máquina em modo operante na sua empresa, ou seja, a máquina funcionando, a máquina sendo utilizada. E aí, uma vez que você fez essas fotos, você vai pegar essas fotos e juntar com o dossiê da sua empresa. Se você não sabe como funciona o dossiê, como você vai montar o dossiê, isso é fundamental. Eu vou deixar aqui agora, aqui em cima, eu vou deixar o link aonde eu ensino como você pode montar o dossiê da sua empresa para que o banco possa, numa próxima operação de crédito, liberar o valor alavancado. O que é isso? O banco vai financiar uma segunda máquina que a sua empresa precisa, ou um terceiro equipamento que a sua empresa precisa, porém, com um valor aprovado muito maior do que a primeira máquina. Por quê? Porque você montou um dossiê completo. Então, se você não sabe como montar um dossiê, clica aqui agora, nesse link que eu vou deixar aqui em cima, assiste o vídeo de como montar o dossiê, porque é dessa maneira que você vai conseguir fazer com que os bancos financiem a máquina e o equipamento que a sua empresa e o seu negócio precisam, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link completo do meu curso. O curso Val Macedo, onde eu seguro na sua mão e te ensino exatamente tudo o que você precisa saber para fazer com que a sua empresa seja uma verdadeira parceira dos bancos, para fazer com que os bancos financiem tudo o que você precisa para o seu negócio de uma maneira muito saudável e essa é a nossa intenção. Através disso aqui, nós vamos revolucionar o empreendedorismo no nosso país. A gente vai estar ajudando você, que é o empresário, a alavancar e aumentar o seu negócio, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, curte aqui esse vídeo se você gostou e até a próxima. Valeu!